É onde eu se refere, eu falava de amor Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Siga procurar, procurar, siga vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Não te tocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E no toque do arrocha é o Rafinha RSQ Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma mulher assim Uma seria você e a outra uma filha sua Eu, 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 eu... Legenda Adriana Zanotto